A minha voz colei com a funda Boa parada, vou colocar agora uma hora com os raibãs Comprado no Paraguai Está um pouco cheio de alívio, sal, mas olha aqui pra você ver, amor Ó, essa morena é boa, mas ela é boa do mesmo Essa morena é dele, mas de vez em quando eu posso encostar que não tem problema Nós somos quase que irmãos Essa hora é o beijo Salve Tira a mão Você faz o corpo Pelo amor do, eu filmo os olhos aqui a minha vez É consequência de 5 baseado por dia Você vê a minha frente O que é? Opa 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 Obrigado.